Fogareira de Emergência do Noé 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 Fogareira de Emergência Fogareira de Emergência do Noé Fogareira de Emergência do Noé Fogareira de Emergência Fogareira de Emergência do Noé 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 Todo celular vibracal Ele tem esse motorzinho dentro Todo celular vai ter o microfone E todo celular vai ter O alto-falante Aqui então eu tirei o motor Tirei o microfone E tirei o alto-falante Então pessoal Aqui é o microfone Vocês estão vendo Já está tendo o campo magnético aqui Para mim poder fazer a orientação Das moléculas Que estão na agulha Tanto o microfone O alto-falante Como o microfone Outra coisa que eu queria falar para vocês É que se vocês tiverem O fone de ouvido Do seu celular Ou do seu MP3 Dentro aqui do fone Tem a cápsula Tá E a mesma coisa Aqui dentro da cápsula Você vai poder encontrar O imã Para fazer a magnetização Olha pessoal Eu vou utilizar essa agulha aqui E a tensão superficial d'água Para fazer a orientação dela Eu vou colocar ela aqui Vocês podem ver que ela não está se mexendo Porque ela não está magnetizada A partir do momento que eu orientar as moléculas Dentro aqui Da agulha É que ela vai receber A orientação certa Para apontar o norte Então como você vai fazer Para magnetizar A agulha corretamente Aqui É a ponta da agulha Aqui é a cabeça Você vai pegar O imã Pode ver que está Grudado E várias vezes Da ponta Para o buraco Você faz isso umas 50 vezes Para ter um bom alinhamento Das moléculas Dentro da agulha Então pessoal Após feito 50 vezes Da ponta Para a cabeça da agulha Ela já adquiriu O magnetismo Então é com cuidado Você vai Colocar E ela já está Alinhando paralelamente Com a bússola Para o norte Certo Então se você Estiver no meio do mato Dispor de uma agulha De um clipe De um pedaço de arame O clipe e o pedaço de arame Vão ser mais pesados Vai quebrar a tensão Superficial da água Aconselho colocar Numa folha de alumínio Ou numa folha Folha de árvore seco Fazer um barquinho Coloca A agulha Ou o arame Nessa folha Que ele vai Fazer orientação Para vocês Simples É só desmontar O celular E fica aí Mais uma dica Do Noinha Sobrevivência Tá bom Abraço pessoal É só desmontar E fica aí Porelli O que é isso?